A crise climática pode afetar o organismo humano de diversas formas. Diretamente, com os eventos extremos ou criando condições para a disseminação de doenças transmissíveis. As mudanças no clima funcionam como uma espécie de amplificador de problemas conhecidos. E essa não é uma conversa sobre o futuro. As consequências já estão sendo registradas. O tamanho dessa conta para a humanidade depende das medidas de mitigação e adaptação que forem tomadas agora. O impacto das mudanças climáticas na saúde. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nosso convidado virtual é o pesquisador Cristóvão Barcelos, do Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz. Muito bem-vindo, obrigada pela participação. Obrigado, Fátima e toda a equipe da Unifaz. Professor, muitos pesquisadores apontam a crise climática como a maior ameaça à saúde da humanidade. O senhor concorda com isso? Concordo. Nós temos que ver historicamente que, em geral, a saúde da população vem melhorando. Quando a gente pensa nos últimos séculos, não estou falando dos anos, nos últimos séculos a gente tem visto uma queda de mortalidade infantil no mundo inteiro, um comecinho de uma organização de um sistema de saúde mais abrangente, mais eficaz no mundo inteiro. muito desigual, óbvio, na África menos, na América do Sul um pouquinho mais avançado, na Europa e Oriente um pouquinho mais também já avanços grandes. O que as mudanças climáticas têm trazido é uma ameaça a todo esse processo de melhoria das condições de saúde. Não se pode mais pensar na redução da mortalidade infantil, na redução de transmissão de algumas doenças e até controle de doenças que são crônicas, diabetes, hipertensão, sem pensar em clima. O clima, a maior mudança climática pode atrapalhar muito esses planos da gente de inclusão, de proteção da saúde. Uma das primeiras tarefas do observatório foi justamente fazer um levantamento das doenças mais sensíveis às mudanças climáticas, né? Exato. A gente chama isso de tropicalização, né? De uma agenda internacional. A mudança climática está afetando o mundo inteiro, mas de formas diferentes, né? A preocupação, por exemplo, nos países temperados, que abrange a Europa, Estados Unidos e Japão e diversos outros países, é principalmente com a onda de calor, né? Já várias vezes, em várias situações, morreram milhares de pessoas por causa de onda de calor na França, no Japão, nos Estados Unidos e, no Brasil, nós temos algumas outras preocupações. Por exemplo, a dengue. A dengue é muito afetada pelas mudanças climáticas. Os eventos que a gente chama de evento extremo aqui nessa faixa tropical, por isso que a gente chama de tropicalização, são muito ligados a secas e inundações. O ciclo da água está se alterando com as mudanças climáticas. Em alguns lugares chove em excesso e muito concentrado, alguns dias, e outros locais estão sofrendo seca. Agora, por exemplo, a gente está vendo seca na região sul. Imagina, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a gente está vendo um grande episódio de seca. Então, nós estamos tentando adaptar essa agenda, que é mundial, para uma situação brasileira, né? A gente lista, a nossa lista envolve, então, esses eventos climáticos extremos, que são mais evidentes, as secas e inundações e as ondas de calor, óbvio, mas também as doenças transmitidas por vetores, em geral, e principalmente mosquitos, que afetam bastante o Brasil e não afetam tanto esses países temperados, as crises da água que podem levar a uma contaminação da água e daí doenças diarreicas e outras doenças transmitidas pela água, e as queimadas. O Brasil, infelizmente, tem sofrido esse problema de queimadas em áreas de floresta, que afeta, claro, a população de lá da Amazônia, principalmente, mas muito dessa fumaça é trazido para cá, para o Sudeste. Essa fumaça gerada por queimadas causa problemas respiratórios gravíssimos e também não é uma preocupação desses países mais temperados, digamos, e desenvolvidos. E as queimadas, na verdade, elas retroalimentam as mudanças climáticas, né? Sim, as queimadas, por si só, elas emitem gases que são chamados de gases de efeito de estufa, aumentam a temperatura local e também global, em geral, mas elas afetam muito algumas cidades, por exemplo, da Amazônia, Porto Velho, Rio Branco, Cuiabá, que sofrem diretamente o impacto dessa, expõem a população a essa fuligem das queimadas, que é muito perigosa. É diferente da poluição industrial, diferente da poluição atmosférica que a gente vê em cidades maiores, metrópoles como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, a gente vê lá um tipo de contaminante, de poluição, que é inclusive cancerismo, resultado da queima de biomassa. Isso é bastante perigoso, preocupante e já tem levado muitas crianças a setores de emergência de saúde, com asma, os adultos têm problemas respiratórios, de insuficiência respiratória nesses episódios de queimada. E já que a gente está falando de poluição, a poluição é justamente a maior causa ambiental de mortes no mundo, 7 milhões de pessoas por ano. E a poluição é um problema que está ligado às mudanças climáticas, porque o mesmo poluente que causa a mudança climática, os combustíveis fósseis, que é o principal causador, também é o principal causador das doenças respiratórias. Exatamente. A fumaça gerada pelas queimadas, elas contêm, primeiro, algumas partículas que podem se depositar no pulmão, que são bastante perigosas e podem causar insuficiência respiratória. Elas também são alergênicas. Muitas pessoas que têm tendência a alergias, como asma, elas têm episódios gravíssimos de inflamações e que podem até levar à morte. É inadmissível que uma pessoa morra por asma. Por isso, a nossa preocupação de tentar fornecer essas informações para o sistema de saúde, porque é ele que pode minorar o impacto das mudanças climáticas. O grande problema não é a mudança climática em si, é a mudança climática com desassistência à saúde. A mesma coisa acontece com a diarreia, por exemplo. Também não se deveria morrer e adoecer por diarreia. A diarreia é tratável, existem medicamentos, existe diagnóstico rápido. Muitas vezes em casa, algumas vezes em setores de emergência, não deveria se nem internar por diarreia, muito menos morrer. Então, é um problema do serviço de saúde tentar fazer esse diagnóstico, se adaptar a essas novas condições que a gente está vivendo com as mudanças climáticas para atender adequadamente essas pessoas. E a poluição, ela não causa só problemas respiratórios, que já são gravíssimos. Ela também causa outras doenças, outros problemas, distúrbios cardiovasculares, não é isso? Então, tem um rol de doenças provocadas pela poluição, não é? É interessante, até interessante e um pouco trágico também, pensar que esses episódios de muita poluição com queimadas, por exemplo, coincidem com o período seco, tanto na Amazônia quanto aqui no Sudeste. Então, o que a gente vê é um estresse muito grande do organismo para dar conta de respirar um ar poluído com baixíssima umidade. Muitas vezes as pessoas caminhando na rua ou fazendo exercícios na rua, trabalhando na rua, debaixo de sol, mesmo no inverno, com calor, ar seco e poluição, elas passam mal e não se dão conta de que aquilo é um processo que está ligado ao clima. Brasília, por exemplo, tem adotado alguns alertas de que as pessoas têm que evitar fazer exercícios na rua ou tentar colocar alguma espécie de vaporizador dentro de casa para poder manter a umidade dentro de casa, mas na rua isso é impossível. Pessoas que saem na rua para trabalhar, a gente tem muitos trabalhadores que trabalham na rua, limpeza pública, manutenção de redes, de telefonia, etc., de eletricidade, e essas pessoas estão muito expostas a essas condições muito adversas e podem ter problemas não só respiratórios, como você falou, Fátima, problemas cardiovasculares, pessoas que já têm tendência a alergias e inflamações essas pessoas podem sofrer muito nesses episódios, tem que tomar muito cuidado com isso. Mais uma vez, isso é um alerta para as pessoas, mas também para o sistema de saúde, o sistema de saúde tem que estar apto para atender, fazer diagnóstico e tratar essas emergências. Porque o poluente vai parar na corrente sanguínea, e aí agrava o problema de hipertensão, problema cardiovascular, ele vai muito além desse percentual de pessoas com problemas respiratórios. Vamos falar de eventos extremos. O ano de 2022 começou com uma série de tragédias ambientais, faz um ano exatamente que a gente teve a tragédia ambiental aqui de Petrópolis, com 240 mortos. Esses eventos vão se tornar mais frequentes, tem até uma previsão de que as pessoas afetadas por enchentes vão dobrar ou até triplicar. Esse é um dos eixos que vocês estudam também, os problemas de saúde causados por eventos extremos. Nós vivemos nessa faixa tropical e é muito interessante pensar que nós estamos muito próximos do oceano, mas também numa cadeia de montanhas. Então, com o aquecimento do oceano, a temperatura da água nos oceanos, aumenta a evaporação e gera nuvens bastante carregadas aqui na planície, digamos assim. Essas nuvens são jogadas contra esse paredão da serra e causam chuvas tremendas. Elas são alimentadas exatamente por um aumento de evaporação que está acontecendo nos oceanos. Isso tem sido, infelizmente, muito comum também na Ásia, nessa faixa dos trópicos. Mas no Rio de Janeiro a gente tem que ter, tem que estar muito mais, o estado do Rio de Janeiro, principalmente a região serrana, além de Petrópolis, que tem sofrido muito com essas enchentes rápidas, com inundações, e deslizamento de terra, também é terrível a situação, e criar alguns sistemas que possam alertar a população sobre essas nuvens. Hoje em dia existem essas tecnologias, principalmente por radar, que alertam para nuvens muito carregadas de umidade que estão se aproximando de uma determinada área. É impossível mudar a Petrópolis de lugar. São milhares de pessoas. Mas é possível se fazer algumas medidas de mitigação para evitar todas essas perdas materiais e mortes que têm acontecido. O Petrópolis tem uma configuração de vales, fica no alto da montanha, mas tem vales. O vale muitas vezes alaga e tem gente perdendo até bens dentro desses vales, além das perdas humanas. E as encostas muitas vezes desprotegidas contra deslizamento. A gente vê imagens desses deslizamentos ocorrendo exatamente nas áreas mais inclinadas, com um solo muito raso, com pouca vegetação, e logo seguido de uma camada de pedra, de rocha, e uma chuva intensa durante muito tempo pode causar deslizamento. É importantíssimo a gente ter esse mapeamento. Você vê, dentro mesmo de Petrópolis, a gente vê diferenças do vale para a encosta. O vale tem que ter algumas ações, providências e algumas obras, e as encostas, outro tipo de tratamento. Não estou dizendo para tirar as pessoas de lá, mas fazer esse mapeamento de onde estariam as áreas de risco, por uma determinada chuva, fazer obras de contenção, de encosta, melhorar a drenagem dos rios nas regiões mais baixas, e criar um sistema de alerta. Olha, vem uma nuvem por aí, bastante perigosa e tal, a gente consegue, mais ou menos, por uma hora, duas horas, prever uma chuva intensa na cidade. E além das mortes e das sequelas das pessoas que ficam presas nos escombros, nos deslizamentos, também têm os problemas de saúde que vêm em seguida, leptospirose, aumento de uma série também de doenças que afetam a população que sofreu enchente. Exato. Infelizmente, os efeitos de uma inundação ou de um deslizamento, eles perduram durante meses. A gente viu, por exemplo, em Petrópolis, em janeiro de 2022, uma série de problemas. Primeiro, a leptospirose. Durante alguns meses, se transmite leptospirose. E não é exatamente a água da enchente, aquela pessoa que teve contato com a enchente naquele momento que estava chovendo muito e que tiveram que entrar dentro da água, com a água até o joelho, a água até o ombro. Terríveis as imagens. Mas também no momento de limpeza e manutenção. Porque esse lixo que se acumula dentro das lojas, dentro das casas e até na rua, ele está muito contaminado com a bactéria da leptospirose. É importante a gente alertar as pessoas de que é preciso usar luva, equipamento de proteção, nesse momento de limpeza, que infelizmente cabe ao logista, ao morador, que vai ter que fazer a limpeza da sua área, mas com todo cuidado, porque aquela bactéria dura muito tempo na lama, somente a lama. E isso pode causar doença durante alguns meses. Depois, problemas ainda cardiovasculares, por incrível que pareça. Muitas pessoas perdem medicamento durante a enchente, perdem o contato com o posto de saúde, não conseguem tratar, por exemplo, a hipertensão. Pessoas que recebem medicamento para hipertensão durante muito tempo e o sistema de saúde de hipertensão é muito bem organizado. Eu conheço um pouquinho como acontece aí. As pessoas com hipertensão são diagnosticadas corretamente, têm medicamento disponível nos postos de saúde, só que elas perdem o contato com esse posto de saúde, porque caiu um pedaço da estrada, o posto de saúde foi inundado, ele mesmo foi inundado. E aí começam a ocorrer os problemas decorrentes da falta de atenção. Uma pessoa que tomava medicamento contra a hipertensão, por exemplo, e para abruptamente, ela pode durante os próximos meses ter uma crise de hipertensão até AVC e óbito. E depois os problemas de saúde mental. Isso é gravíssimo, as pessoas que passaram por essas situações têm grandes traumas, grandes traumas, ansiedade, depressão, perda de familiares, o contato com outras pessoas, fica muito tendência a se isolar e é muito triste isso. Também a gente tem que prestar muita atenção nos problemas de saúde mental, fazer algum tipo de promoção, encontros, medicamento, em alguns casos, medicamento da saúde mental também. E alguma maneira das pessoas se encontrarem, até falar das tristezas mesmo, porque isso é importante nesse momento de luto. E as mudanças climáticas, também alterações nos ecossistemas, vão impactar também diretamente a produção agrícola. E aí a gente entra em outro problema de saúde, o causado pela insegurança alimentar. Sim, o mais evidente talvez seja o exemplo da própria produção de petrópolis. A gente vê algumas inundações e até o granizo, causando a perda total da produção de hortaliças e outros produtos agrícolas. Mas também a seca, ela tem uma consequência muito drástica de perda. Às vezes não é uma perda completa, é uma perda parcial, ou perda pelo menos da qualidade do produto. Frutas um pouco menores e outras... Isso diminui rapidamente a renda do próprio agricultor, que é muito difícil, é uma situação difícil para eles, e causa insuficiência ou crises alimentares nos próprios consumidores. Os preços podem subir muito para esses alimentos. E algumas pessoas que não compram, mas que na agricultura familiar que consomem, por exemplo, o próprio alimento produzido no entorno, essas pessoas podem sofrer crises gravíssimas. É importante também a gente lembrar que nós estamos passando por um momento de transição alimentar. Muitas pessoas ainda se alimentam, felizmente, de frutas, legumes e até carne produzida localmente, mas muita gente está optando por produtos industrializados, que fazem muito mal. se alimentar somente por produtos industrializados com muitos aditivos, com muita gordura, muito açúcar, isso faz mal, todo mundo sabe disso. O que pode acontecer nesses momentos de crise? As pessoas que têm um pouquinho mais de dinheiro vão deixar de consumir esses alimentos, digamos, mais saudáveis, os legumes, as hortaliças, a carne local, e vão passar a consumir produtos altamente industrializados, cheios de aditivos, e isso não gera fome, absolutamente, mas gera o que a gente chama de desnutrição, subnutrição, as pessoas perdem fontes de algumas vitaminas, e é um alimento incompleto para dar conta das necessidades dos organismos. Essas mudanças nos ecossistemas, na biodiversidade, nos ciclos biológicos, também colocam em circulação micro-organismos que antes estavam na floresta, estavam em outros ambientes, como aconteceu recentemente com a Covid-19, com o Sars-CoV-2, isso pode se tornar mais frequente. Infelizmente, sim. A gente chama isso de doenças emergentes. A gente tem que pensar que existem milhões de vírus circulando por aí, principalmente entre animais, que sejam morcegos, macacos, alguns mamíferos, cães, felinos. Esses vírus, muitas vezes, alcançam uma população, eles alcançam uma população muito pequenininha. Por exemplo, no meio da Amazônia, a gente vê de vez em quando alguém internado por uma virose. Ninguém sabe nem o nome das viroses, não sabe identificar o vírus, nem nada, mas uma, duas pessoas e são tratadas em hospitais, muitas vezes, e curam e acabou. O que está acontecendo com as mudanças climáticas é uma oportunidade negativa, muito negativa, desses vírus saltarem dos animais para os humanos, para um ciclo humano. Aconteceu com a Covid, aconteceu com a zika. A zika era um vírus que circulava entre animais e passou a circular entre pessoas, via mosquito, a chikungunya, diversas outras, febre amarela, a febre amarela também é um perigo porque ela circula em um ambiente silvestre, na mata, e muitas vezes chega muito próximo da cidade. Essa é uma preocupação nossa, muito grande do nosso observatório de economia e saúde, de que, além da destruição desses ecossistemas, existe uma mobilidade muito maior da população do que existia no século XIX, no século XX, o turismo, as viagens de transporte de materiais, isso facilitou muito a circulação desses vírus todos no mundo. Basta ver a velocidade que se espalhou a Covid-19 pelo mundo inteiro. Em uma semana, estava na Europa, em duas semanas, estava nas Américas, e tomou conta do mundo inteiro em poucos meses. Por causa, muitas vezes, das condições que são criadas no local de origem, o contato com animais que são portadores do vírus. E, depois, esse transporte de alimentos, de pessoas circulando, é quase impossível, hoje em dia, deter essa mobilidade da população. O turismo, claro, que sofreu um impacto muito grande e ainda pode ser regulado, mas o transporte de alimentos, hoje em dia, se faz de um continente para outro, muitas vezes de avião até, não só de barco. A gente reter esse transporte é muito difícil hoje em dia. Então, nós estamos vivendo esse momento de destruição de ecossistemas, aceleração das mudanças climáticas e, ao mesmo tempo, uma grande mobilidade da população que aumenta a possibilidade desses contágios. Você falou da Zika, da Chikungunya, justamente vetores que vão aumentar a tendência é que aumentem, calor, chuva, tudo aumentando, mosquitos transmissores vão se proliferar mais e a tendência é de que essas doenças, como a dengue, também aumentem. Sim, a gente tem estudado particularmente a dengue, Zika, Chikungunya, porque é um problema dos trópicos, é uma preocupação também de alguns países mais desenvolvidos em clima temperado e é mais ou menos previsível, mais ou menos previsível. Todos os modelos a gente aponta assim, que um verão com muita chuva e muito calor ele é seguido de uma epidemia de Zika, Zika, dengue ou Chikungunya. Esses modelos estão muito claros, então o que a gente... É impossível deter o calor, é impossível deter a chuva, mas a gente pode emitir alertas nessas situações. Esses modelos ajudam a gente a fazer alguns planejamentos e alertar o sistema de saúde. Olha, pode acontecer casos de dengue, os médicos, os enfermeiros, profissionais de saúde que estejam no posto de saúde têm que estar aptos a fazer diagnóstico rápido e caminhar dentro do sistema de saúde os casos mais graves e fazer campanhas educativas. Temperaturas muito altas ou muito baixas sobrecarregam o organismo humano, principalmente os sistemas responsáveis pela circulação e pelo equilíbrio da temperatura do corpo. Alguns órgãos já estão aí mapeados como possíveis dessa sobrecarga, como os rins. nesse cenário crianças e idosos por terem o organismo menos preparado são as principais vítimas? Sem dúvida, sem dúvida. As crianças porque ainda não formaram completamente o sistema imunológico, por isso também elas são mais em geral vítimas de inflamações, de problemas de alergia, porque é o sistema imunológico que está falhando ali naquele momento de exposição a algum agente de alergia e os idosos também têm perda da proteção imunológica, a gente viu isso com a COVID. Então é um quadro que pode causar diversos tipos de problemas de saúde, você imagina essa combinação de um tempo chuvoso com calor, com circulação de vírus, seja dengue via mosquito, seja um vírus respiratório como a COVID ou como outros tipos de gripe, geralmente os mais acometidos às principais faixas de população que sofrem esses problemas são esses dois extremos, as crianças e os idosos. E a gente mais uma vez alertar essas pessoas, alertar o sistema de saúde, porque podem causar, como você falou, alguns sintomas que não são muito claros. Uma pessoa se sente tonta, é uma pessoa que tem o suor de repente e não consegue compensar esse equilíbrio interno e externo de temperatura. de temperatura. Podem ser sintomas muito sutis, mas que devem ser acompanhados por médicos. Se isso perdurar durante muito tempo, essa sensibilidade, a gente precisa ter claro para as pessoas que estão passando mal, para os parentes, amigos, olhar para o outro e perguntar se está tudo bem. Muitas vezes, tirar uma pessoa de uma área poluída, quente e levar para um lugar de sombra ou ar-condicionado, já melhora as condições. Outra coisa são bebidas que têm sais, poder de reidratação, também melhoram muito rapidamente esse quadro de crise, principalmente crianças e idosos. Então, assim, também os amigos podem ajudar nesse momento. muitas vezes, a pessoa se sente tão enfraquecida que não tem nem força para pedir ajuda para se deslocar para alguma unidade de saúde. A gente falou de crianças e idosos, mas os pacientes com doenças crônicas, independente da idade, também podem ficar descompensados, né? Sim, nós precisamos lembrar que existe uma tendência que é mundial de que as pessoas com a idade começam a desenvolver algumas doenças crônicas, diabetes, hipertensão, e diversos problemas respiratórios, renais, né? E essas pessoas são mais vulneráveis tanto para doenças, alergias e inflamações, quanto também para doenças infecciosas, causadas por vírus, bactérias, etc. Mas também, a gente tem que lembrar que os jovens têm algumas vezes essas doenças. infelizmente, estão vivendo uma geração de jovens com alergia, com obesidade, às vezes, até diabetes. Muitas vezes, as pessoas conseguem conviver com obesidade, hipertensão, tratadas, conseguem adaptar sua vida para essa situação. Quando vem um evento extremo como uma seca muito prolongada, baixa umidade, poluição, calor extremo, são essas pessoas que sofrem mais. Então, a gente tem uma medida preventiva, que é tratar todos esses problemas de saúde antes de que essas pessoas sejam expostas a eventos extremos e, durante o evento extremo, ter esse alerta, principalmente para essas populações idosas e portadores de doenças crônicas, de que elas têm que tomar muito cuidado com a saúde. Talvez não andar tanto, não fazer tanto esforço durante uma crise dessas, climáticas quanto as outras pessoas. E o sistema de saúde tem que estar também alerta para os diversos sintomas que podem acontecer. Às vezes, a pessoa fica tonta, desmaia e não se sabe ao certo o que está acontecendo. Pode ser uma dessas pessoas que era hipertensa e está lá sofrendo uma exposição ao calor e poluição muito grande. Por tudo isso que a gente falou, as mudanças climáticas têm que estar no planejamento da saúde. Essas agendas da crise climática e da crise de saúde têm que estar juntas, têm que ser unidas. Exatamente. Hoje, como eu falei logo no início, nós temos alguns programas de controle de doença, tanto as transmissíveis quanto essas doenças crônicas, não transmissíveis, mas isso tudo pode ser jogado de água abaixo se a gente não considerar as mudanças climáticas as possíveis crises que podem acontecer. Eu não quero ser totalmente pessimista, não é que o mundo está melhorando, por incrível que pareça, o mundo está melhorando, nós estamos conseguindo reduzir a transmissão de diversas doenças via vacina, via saneamento, o saneamento melhorou a vida de muita gente, a ter eletricidade em casa, a ter um banheiro em casa, isso não existia no século XIX e muito do século XX. Muitas das condições da gente melhoraram com a tecnologia, com a participação, com a democracia, com medidas de combate à desigualdade, mas a crise climática pode bagunçar bastante isso, a gente tem que considerar tudo isso dentro do planejamento da saúde e dos outros setores. Ok, infelizmente o nosso tempo terminou, agradeço muitíssimo a sua participação, Cristóvão. Muito obrigado, Fátima, foi um prazer. E a gente se encontra no próximo Em Questão, espero você, até lá.